Oi pessoal, eu sou o Alessandro e toda segunda-feira aqui no Ministério dos Quadrinhos eu posto um vídeo no qual eu mostro aquilo que eu li na semana anterior, aqueles que eu li e faço comentários bem superficiais, sendo que alguns desses quadrinhos ganham vídeos dedicados só a eles, com análises mais detalhadas. E nessa semana agora eu li bastante coisa, li de tudo um pouco, li Marvel, DC, Bonelli, li Vértigo, li Black Hammer, Jeff Lemire publicado pela Dark Horse, vamos lá, vamos compartilhar minhas leituras. A primeira revista que eu quero mostrar é essa aqui, Zagor Especial 60, é a minha primeira leitura do Zagor, Zagor é o personagem mais pedido aqui no canal para ganhar um vídeo só sobre ele, da série Descobrindo a Bonelli. Bom, finalmente li o Zagor, nessa revista aqui nós temos duas histórias que conversam, uma mais antiga e uma mais contemporânea, foi meu primeiro contato. E na história mais contemporânea tem uma espécie de crossover com o Dylan Dogg, embora o Dylan Dogg não aparece, há um crossover dos universos ficcionais desses personagens. De todo modo, Zagor ainda vai demorar um pouquinho para ganhar o vídeo dele, não porque eu não curto o personagem, mas porque estou lendo umas outras edições, as primeiras edições do personagem da Mythos que eu ganhei de presente, acho que vai ficar um vídeo legal. Mas de qualquer maneira, aí para os Zagorianos, comecei minha leitura. Outra bonelli que eu li essa semana foi Dylan Dogg, o Marca Vermelha, o número 2 dessa nova série do Dylan Dogg lançada pela Mythos aqui no Brasil. E aqui o Dylan Dogg enfrenta um assassino de mulheres, sendo que na verdade esse assassino é supostamente o fantasma do assassino. Um morador de rua foi pego como esse suposto assassino serial e o fantasma dele estaria se vingando agora, anos depois. Esse assassino é o Marca Vermelha. É uma história do Dylan Dogg com bastante crítica social. É legal, bacana. Outra leitura foi Superman 15, da dupla Tomasi, eu sempre esqueço o nome do desenhista, desenhista usual do Superman, Patrick Gleason, isso mesmo. Tomasi e Patrick Gleason. E essa história aqui, ela funciona quase como um one shot. Não é um one shot porque lá fora foram duas edições, mas é uma história única e curtinha. É um passeio do Superman à luz com seu filho por grandes monumentos da história americana. É uma história que tem uma pegada meio, vamos colocar assim, patrioteira. Ah, só uma coisa. Nessa edição aqui, é o Peter Tomasi e o Patrick Gleason, eles escrevem o roteiro. A arte não é do Patrick Gleason, não. A arte é do Scott Godowicz. Godowicz, acho que é assim que se pronuncia. De todo modo, a dupla criativa está junta. Está aqui um pouco da arte. É uma história que ela tem uma pegada meio patrioteira, mas assim, que é quase que uma cartilha para os norte-americanos sobre seus pontos, pontos importantes para sua história, sobre momentos importantes da fundação do país. E que, assim, não é uma grande história, mas que se for contada com algum personagem, combina com o Superman, talvez com o Capitão América, mas tem essa pegada. Está aqui a contracapa que mostra bem o espírito da história. E eu sigo também tentando colocar as mensais em dia. E essa semana eu li quadros do Batman. Li a Batman 9, a Batman 10, 11 e 12. O coração dessas histórias que eu li é a saga Eu Sou Bane, que na verdade é uma continuação de uma saga anterior na qual o Batman invade Santa Prisca, que é o país do Bane, para pegar o pirata psíquico. E o Bane vem a Gotham agora se vingar e recuperar esse recurso que, para ele, é tão importante. O roteiro é do Tom King e a arte é do David Finch. E que é um desenhista que normalmente eu não curto, mas acho que aqui ficou bem legal a arte dele. E o combate entre o Batman e o Bane é muito brutal. O Bane, ele praticamente derrota todos os aliados do Batman. Ele coloca os Robins enforcados e a coisa termina mano a mano entre os dois. Olha só um pouquinho mais da batalha entre os dois personagens. Lembrando que o Bane é aquele que quebrou o Batman lá na queda do morcego. E assim, isso não é um spoiler, foi muito noticiado. É ao fim dessa história, na verdade não é ainda nessa edição aqui, vai aparecer na próxima, que nós vamos ver o famoso pedido de casamento do Batman com a mulher gato. Vamos ver, vou ler essa semana, vamos ver como é que vai ser. Li também Vingadores número 20. Aqui nós temos a conclusão do arco dos Uncanny Avengers, dos fabulosos Vingadores, que é a equipe que une Vingadores, Inumanos, Vingadores não, perdão, Humanos, Inumanos e Mutantes. Esse arco aqui que está encerrando agora é o arco contra Caveira Vermelha. Ele havia retirado o cérebro do professor Xavier e implantado no dele, esse conceito é ridículo. Aqui o Gary Duggan tenta consertar isso, dizendo que a parte responsável pela telepatia do cérebro do Xavier foi retirada. E essa história aqui tem importância cronológica, que daqui a pouco eu vou mencionar. Vai ser o próximo confronto do Capitão América com Caveira Vermelha. O Caveira Vermelha vai estar sem poderes telepáticos. Temos também aqui o início de uma história, na verdade é uma história autocontida, mas que começa um momento novo para os Vingadores, que é os Vingadores sendo aliados do Doutor Destino, que agora está com o manto do Homem de Ferro. Mostrar um pouco o Doutor Destino com o manto do Homem de Ferro. Aqui a contracapa mostra bem. Ele é o infame Homem de Ferro. Eu não posso falar tanto disso, porque as revistas do Homem de Ferro são das que estão acumuladas. Eu põe sete revistas para ler. Mas daqui a umas duas, três semanas isso já vai estar em dia. E da Marvel ainda, eu li Capitão América XVI, que é a última edição antes do Império Secreto, que nós temos o confronto do Capitão América, agora que acredita que foi condicionado pela Hidra. Não foi condicionado, que acredita ser um agente da Hidra infiltrado contra o Caveira Vermelha, e é uma batalha pelo controle da Hidra. Deixa eu mostrar um pouco da arte. Já falei aqui que eu estou curtindo muito essa fase do Nick Spencer no Capitão América, tanto no Capitão América Steve Rogers, quanto no Capitão América Sam Wilson. Na história do Sam Wilson, que também está nessa revista, nós temos o Reis, que era um dos novos guerreiros, que foi acusado injustamente por um crime, na cadeia, e o Capitão América lidando com isso. Sendo que o Reis, ele não quis privilégio, ele quis ser julgado como um negro dos Estados Unidos, para mostrar como é que os tribunais eram enviesados para os membros desse grupo social. E ele quer mostrar isso ao público, para fazer essa injustiça aflorar e poder ser combatida. Só que realmente ele sofre bastante violência nesse contexto. Ele é preso junto com presos comuns. Imagina um super-hóis com presos comuns. Isso, inclusive, é um plot que já foi abordado outras vezes. Mas aqui tem esse componente racial. Li o último número de Universo Marvel também. Essa é uma revista que eu lamento que tenha terminado. Porque aqui nós temos os personagens que não estão em nenhum núcleo, que não estão nos X-Men, que não estão nos Vingadores, que não estão ali no núcleo do Aranha. E nós tivemos o fim nessa revista, o fim do confronto entre os inumanos e os mutantes. Um fim bobo para uma história que não foi bem desenvolvida. É aquela história que você fala assim, cara, isso aqui podia ter um potencial, mas foi mal desenvolvido, não curti. Temos o retorno agora definitivo. A conclusão da história que mostra o retorno do nova Richard Ryder, que estava preso no Câncerverso. Agora nós temos os dois novas aí. E essa fase é bacana de ler. Até agora temos o Richard Ryder e o Sam Alexander, que é o nova que nós estamos acompanhando já tem um tempinho. Que é esse aqui. E por fim, nós temos a conclusão daquela que é uma das melhores mensais da Marvel. Foi, né? Porque agora terminou. Que é a mensal do surfista prateado, escrita pelo Dan Slott e desenhada pelo Michael Auret, com as cores da esposa dele, a Laura Auret. Cara, isso aqui é muito legal. É uma história de amor muito bonita. Inclusive o título, Um Poder Maior do Que o Cósmico, faz referência a isso. Esse final aqui é um final muito bom. É um final que em certos momentos a gente acha previsível. Mas eu vou dizer assim, a gente acha previsível e não fica decepcionado quando é aquilo mesmo. Porque parece um final quase que perfeito para a história. É ao mesmo tempo bonito, triste. É muito legal isso aqui. Essa mensal do surfista prateado. Com certeza aí, um dos melhores trabalhos do Dan Slott. Na Marvel também li o encadernado da nova fase da Jessica Jones, que compila os seis primeiros números dessa nova revista da personagem, que saiu em 2016, salvo engano, nos Estados Unidos. E que tem o Bendis e o Gators como dupla criativa. E eles são os criadores da personagem. Cara, e eu gostei muito aqui dessa história. Ela faz referência a vários acontecimentos recentes do universo Marvel, como a Guerra Civil 2, as últimas guerras secretas. E aqui a Jessica Jones está no fundo do poço. Mas há algo mais por trás dessa situação que ela está. E ela enfrenta situações que são muito interessantes. Como um cara que julga que ele não é do nosso universo. E ele sabe que o nosso universo morreu durante as guerras secretas. Então agora ele é unilista. Também há uma espécie de associação anti-super-heróis. Cara, o Bendis matou a pau aqui. O melhor material dele que eu leio em anos. E por fim, vou mencionar as duas histórias do Jeff Lemire que eu li. Bom, Black Hammer lançado aqui no Brasil pela editora intrínseca que está investindo aí nos quadrinhos. Originalmente da Dark Horse. Aqui nós temos o roteiro do Jeff Lemire, mas a arte é do Dave Stewart. E o que nós temos são os super-heróis numa situação muito inusitada. Eles estão presos numa cidadezinha de interior. Eles cuidam de uma fazenda. E eles não conseguem voltar para as suas vidas normais. Eles têm que enfrentar essa situação de aprisionamento ali. Para alguns isso é saudado como bem-vindo. Para outros é terrível. E é muito legal aqui que o Lemire faz releituras de personagens já consagrados. Essa primeira edição arma a situação de modo que a gente fique curioso pelo que há de vir. Bom, está aí. Black Hammer vai ganhar vídeo só sobre ela, essa história. E uma que já ganhou vídeo que é Trilium, que é do Jeff Lemire também, dessa vez pela Vértigo, que é uma história de ficção científica. No mundo a humanidade está praticamente extinta pela obra de um vírus senciente que está perseguindo a humanidade. e toda a cura, a vacina para esse vírus, ela depende de uma flor que está em torno de um templo, de um planeta bem afastado, no qual há uma população de mulheres azuis, de seres femininos azuis, e há uma cientista que tenta travar contato com essas mulheres para conseguir essa flor. E aí, a partir daí, a história vai dando reviravoltas. Há bastante influência de 2001, Odisseia no espaço. Tem a arte do Lemire, que bastante gente não curte, mas eu gosto bastante. Ele desenha e escreve Trilium. E aqui o que falei, há vários elementos de diferentes ficções científicas. A viagem no tempo, a exploração espacial, a alteração de realidade, há coisa pra caramba. Há uma situação pós-apocalíptica. Bom, essas aí foram as minhas leituras numa semana que foi boa, numa semana que eu li bastante coisa que eu curti. E não posso deixar de pedir, como eu peço sempre, diz aí o que você leu, vamos bater um papo. O que você leu de legal? O que você indica aí pra galera? O que você leu que não foi tão legal? É isso. É claro, né? Peço também que se gostou, deixe aquele teu joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Um abração. E até o próximo vídeo.